A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. O pensamento egocêntrico demais é fonte de sofrimento, uma preocupação compassiva pelo bem-estar dos outros é a fonte da felicidade. Neste planeta, nos últimos 300 anos, diferentes tradições religiosas se desenvolveram. Todas essas tradições carregam a mesma mensagem, a mensagem do amor. Então o objetivo dessas diferentes tradições é promover e fortalecer o valor do amor e da compaixão. Medicamentos tão diferentes, mas com o mesmo objetivo, curar nossa dor, nossa doença. Até mesmo cientistas agora dizem que a natureza humana básica é compassiva. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. É sempre com muita satisfação que aqui comparecemos para falar de livros, de autores, de ideias, compartilhando com você, querido ouvinte, um pouco dessas reflexões. Nos últimos programas, nós falamos sobre atenção, empatia e compaixão. São temas amplamente estudados hoje em dia no campo da psicologia e também no campo das neurociências. São estudos bem sugestivos, reveladores, que propõem reflexões sobre a condição humana, sobre a sociedade, o mundo, o comportamento do ser humano no contexto social. São estudos que nos levam a pensar, não apenas na condição de cada um de nós, mas na condição do outro e o mundo que temos construído. Nós nos baseamos nos estudos, nas pesquisas de um importante psicólogo norte-americano, amplamente citado aqui no Café Literário, que é o doutor Daniel Goleman. Ele se encontra entre os estudiosos mais importantes e mais conhecidos nesses estudos. E hoje, amigo ouvinte, eu trago de volta um livro que já foi apresentado aqui no programa algumas vezes, não só por mim, mas também por pessoas que nós convidamos, que são da área da psicologia e nos ajudaram na compreensão desse texto. E ele retorna aqui porque há um capítulo importante, um capítulo bem interessante e que eu vou trazer de volta. Eu fiquei muito satisfeito porque, depois desses programas sobre este livro que já vamos citar, várias pessoas fizeram contato comigo dizendo que compraram o livro e que estão lendo, que já leram e que gostaram muito. O livro se chama Contentamento, da editora Globo, de São Paulo, traduzido para o português no ano de 2017, mas em língua inglesa, no original, ele apareceu um ano antes, mais ou menos, no ano de 2016. Contentamento, o segredo para a felicidade plena e duradoura. O livro foi escrito com base nos diálogos de duas pessoas notáveis e muito conhecidas. Sua Santidade, o Dalai Lama e o arcebispo Desmond Tutu. O texto foi organizado, foi escrito por um editor, agente literário, e que se chama Douglas Abrams. Ele é muito próximo de Desmond Tutu, como coautor de outras obras, já há bastante tempo. Eu penso, amigo ouvinte, que essas duas figuras, e eu vou repetir, notáveis, pessoas incríveis, dispensam uma apresentação muito longa. Porque são, de fato, pessoas conhecidas pelo seu trabalho, pelo seu carisma pessoal, pelo seu engajamento social, pela sua visão de mundo, pela sabedoria. Mas é sempre bom nós falarmos um pouco sobre cada um. O Dalai Lama é o líder espiritual do povo do Tibete e do budismo tibetano. E Desmond Tutu é arcebispo emérito da África do Sul. E ele se tornou, como sabemos, um dos líderes mais prominentes da cruzada pela justiça e pela reconciliação racial na África do Sul. O trabalho dele é simplesmente notável. Há muitos livros dele, são livros que provocam, que suscitam discussões, reflexões. Há muito conhecimento ali colocado. Mas mais do que isso, são livros que tocam o sentimento. Porque nos fazem não apenas pensar de outro modo, mas sentir e agir de outra maneira. Os dois trabalham intensamente há décadas pela paz mundial. Portanto, pela construção de um mundo mais saudável e mais harmonioso para todos. Ao longo das páginas do livro, eles discutem temas valiosos, necessários, devemos dizer assim, para a construção do contentamento. Essa alegria de viver. Eles falam da natureza do verdadeiro contentamento. Falam dos obstáculos para o contentamento. E a terceira parte da obra, digamos assim, são os oito pilares do contentamento. São habilidades, recursos, estratégias, qualidades, que nós precisamos treinar, desenvolver, para conseguirmos, de fato, construir o contentamento. As quatro habilidades no campo da mente e quatro habilidades do coração. As quatro primeiras, perspectiva, humildade, humor, aceitação. E os quatro pilares do coração, do sentimento, o perdão, a gratidão, a compaixão e a generosidade. São caminhos que, uma vez trilhados, investigados, experimentados, saboreados, nós encontraremos o contentamento. Eu vou destacar, obviamente, o capítulo 7, que fala da compaixão. Algo que desejamos ter. Não é um capítulo longo, são dez páginas. Só que dez páginas ricas de informação, de conteúdo. E nós vamos falar um pouco sobre isso, amigo ouvinte. Nós começamos o programa lendo as primeiras frases, quando o Dalai Lama informa que o pensamento egocêntrico demais é fonte de sofrimento. O tema da compaixão, ele está inscrito dentro desse processo de construção do contentamento. Felicidade, que não é um projeto, é um resultado natural de uma construção. A psicologia positiva fala isto. Os nossos autores dizem a mesma coisa, com uma outra linguagem. Muitas abordagens clínicas, como o trabalho do Dr. Victor Emil Frankl, na logoterapia. É um exemplo disso, Dr. Frankl? A felicidade não é meta, é um resultado. Não buscado, não desejado. Ela nasce quando nos desapegamos desse projeto de felicidade. Porque, como diz o Dalai Lama, uma preocupação compassiva pelo bem-estar dos outros é a fonte da felicidade. A felicidade, portanto, parece nascer dessa atitude de benevolência, essa atitude compassiva. É ter um olhar, como falamos com base nos estudos do já citado Daniel Goleman, é quando prestamos atenção no outro. Quando temos um olhar empático, uma atenção diferenciada, como na parábola do bom samaritano, aquele homem que, diferente dos anteriores, passa, vê o homem caído, aproxima-se e olha de outro modo, olha perto, olha para dentro, olha a pessoa na sua singularidade. É como se esse homem olhasse para aquele outro caído na estrada, vítima, e dissesse assim, se eu seguir sem fazer nada, o que vai acontecer com este homem? Os dois primeiros passaram, viram e seguiram. Talvez os dois tivessem perguntado, se eu parar e olhar para esse homem de perto, e me aproximar, e tentar fazer algo, o que vai acontecer comigo? Então, seguiram adiante. O bom samaritano da parábola de Jesus, a pergunta é outra, o que vai acontecer com este homem aqui, se eu seguir sem agir de algum modo em favor dele? Por isso, diz o Dalai Lama, e nós vamos repetir, que o pensamento egocêntrico demais, é fonte de sofrimento. A fonte da felicidade está aí, na preocupação compassiva, pelo bem-estar dos outros. É assim, amigo ouvinte, que eles começam este rico capítulo, a respeito da compaixão. Ainda falando sobre essa questão da felicidade, e da preocupação empática, e ação compassiva, os nossos autores, um pouco mais adiante, vão dizer, que nós, seres humanos, temos um cérebro especial. Mas esse cérebro causa muito sofrimento, porque está sempre pensando no eu, no mim, no meu, e no minha. Quanto mais tempo você passar pensando em si mesmo, mais sofrimento você vivenciará. O incrível é que, eles prosseguem, quando você pensa em aliviar o sofrimento de outra pessoa, o seu próprio sofrimento diminui. Esse é o verdadeiro segredo para a felicidade, portanto, isso é uma coisa muito prática. Na verdade, é o bom senso, eles dizem. O livro é todo baseado nesses diálogos, entre o arcebispo Desmond de Tutu e Dalai Lama. Um diálogo cuja mediação foi feita pelo já citado editor Douglas Abrams. Um livro delicioso de se ler, da capa do prefácio até a última página, incluindo as referências bibliográficas. É uma obra muito boa, muito leve, muito rica no seu conteúdo. Vale a pena, de fato, consultar. Eles chegam a comentar que, é possível levar a vida, dentro de uma postura do tipo, eu, 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 ou, mudando o foco, perguntando, como posso ajudar? Eles comentam que, quando, eles comentam que, mesmo no meio da sua própria agonia profunda, quando perguntamos, como posso ajudar? Isso tem uma alquimia que transforma a sua dor. Talvez não leve a dor embora, mas ela se torna mais suportável, mais do que era quando você estava parado, dizendo, pobre de mim, pensando apenas em si mesmo. Eles não estão aqui fazendo nenhuma crítica, condenando ninguém, são dois mestres da compaixão, da bondade, da amorosidade, do acolhimento, mas estão nos convidando a algumas reflexões importantes, amigo ouvinte. É sair um pouco dessa condição nossa, egocêntrica, egocentrada, mesmo num quadro de dor, de sofrimento, é encontrar um tempo e um espaço, dentro de nós, para perguntarmos pela dor do outro. Isso não significa negar a nossa dor, fugir da nossa dor, escapar. Um pouco adiante, eles vão tocar num ponto que também é abordado na logoterapia pelo doutor Victor Frankl, citado há pouco. Um dos paradoxos essenciais da felicidade. Quer dizer, uma contradição em relação a isto. Temos mais contentamento quando nos concentramos nos outros e não em nós mesmos. Em resumo, levar contentamento para os outros é o caminho mais rápido para termos contentamento. Não que isto seja uma meta, mas acaba acontecendo. O doutor Frankl chama isso de autotranscendência, sair de si, se concentrar num sentido, num propósito, numa causa e não em nós mesmos. O Dalai Lama afirma que quando fechamos o nosso coração não conseguimos sentir contentamento. Quando temos coragem para viver com o coração aberto, somos capazes de sentir a nossa dor e a dor dos outros, mas também somos capazes de sentir mais contentamento. Quanto maior e mais caloroso o coração mais forte, o nosso senso de estar vivo e o nosso senso de resiliência, que é essa capacidade de recuperar o curso do desenvolvimento depois de traumas e violências sofridas. É interessante observar que essa dinâmica está no próprio conceito de compaixão que eles chegaram a comentar um pouco antes. compaixão é o senso de preocupação que surge quando somos confrontados com o sofrimento de outra pessoa e nos sentimos motivados a aliviar tal sofrimento. De outro modo, é o que conecta o sentimento de empatia para atos de bondade, generosidade e outras expressões de tendências altruístas. é de forma precisa o conceito de empatia que desenvolve o doutor Daniel Goleman e outros tantos pesquisadores. A compaixão conecta o sentimento de empatia para atos de bondade. Isso é uma compreensão importante. E nossos autores comentam que a palavra hebraica bíblica para compaixão é rachamim que segundo eles deriva da palavra raiz para útero que é reshen. Por isso o Dalai Lama comenta que é a partir do cuidado materno que aprendemos sobre compaixão. É como se dissesse que de algum modo a compaixão é a expansão desse digamos instinto materno que é tão essencial para a sobrevivência da nossa espécie. Portanto está associado ainda que de uma forma simbólica não a imagem não a figura exata do feminino mas ao símbolo ao arquétipo do feminino que é cuidar acolher amparar. Compaixão é isso. É com base nesse raciocínio com base nessa ideia que o Dalai Lama comenta que todos carregamos uma semente para a compaixão. Com isto ele inicia uma reflexão a respeito da possibilidade de cada um de nós cultivar a compaixão. Quer dizer é uma habilidade que todos podemos treinar desenvolver. O Dalai Lama comenta que a partir das nossas próprias experiências de termos recebido cuidado de outros a compaixão na verdade é uma habilidade que por isso mesmo pode ser cultivada. Quer dizer amigo ouvinte em outras palavras eu vou repetir a expressão que ele usa porque acho muito oportuna todos temos uma semente para atos compassivos. Como assim? Compaixão está associada a esse cuidado materno é a partir dessa experiência genericamente falando ou simbolicamente falando que aprendemos sobre compaixão. Então como todos nós recebemos um cuidado materno de alguém de algum adulto de alguma figura cuidadora ainda que não tenha sido a mãe biológica o pai biológico mas recebemos de algum modo algum cuidado e por que isto? Porque estamos vivos nós sobrevivemos aos desafios do nascimento da primeira infância dos primeiros anos de vida estamos aqui sim muitos de nós carregando feridas emocionais problemas desafios mas nós vencemos aquela etapa então recebemos algum tipo de cuidado por isso temos eu vou repetir a semente para a compaixão aí o Dalai Lama completa a ideia dizendo assim é algo que podemos aprender a desenvolver e então usar para aumentar o nosso ciclo de preocupação para além da nossa família imediata para os outros ajuda quando alguém reconhece a nossa humanidade compartilhada a compaixão também nos possibilita mudar a nossa compreensão a nossa visão de mundo e de humanidade nós fazemos parte de um todo a casa planeta terra é a nossa casa comum todos que estamos aqui vivemos em comum ou temos em comum essa experiência de ser humano por isso a dimensão do cuidado nós precisamos treinar eu repito aqui um livro que já foi citado em talvez mais de um programa que eu tenha citado que é aquele livro do Leonardo Boff grande pensador que nos ajuda a refletir sobre inúmeras questões ela é teólogo especialista em questões éticas cidadania ele tem uma obra chamada saber cuidar além de outras que é onde ele aborda o mesmo assunto as dimensões do cuidado uma obra importante e que explica em detalhes a importância de cuidarmos uns dos outros porque fazemos parte dessa casa comum a ideia da palavra ecologia é essa a casa comum temos que cuidar quem mora numa mesma casa uma família nuclear teoricamente precisa cuidar daquela casa lavar um copo lavar um prato fazer a limpeza do banheiro enfim cuidar da casa então cada um faz a sua parte mas a casa é uma só por isso o planeta é uma casa enorme uma casa comum a todos nós todos vivemos juntos neste planeta portanto todos precisamos juntos cuidar desse planeta e todos precisamos juntos cuidar uns dos outros essa é a ideia da interconexão e interdependência por esta razão a compaixão é mais do que uma qualidade moral vamos dizer assim uma virtude também o é podemos dizer é uma emoção também mas é uma prática é uma vivência ética é um saber viver que se traduz por um saber cuidar compaixão é isso os atos de bondade você pode chamar numa linguagem religiosa de caridade você pode chamar de misericórdia aliás alguns estudos mostram que nas páginas da bíblia especialmente o novo testamento amor caridade e misericórdia são palavras sinônimas quer dizer significam a mesma coisa a palavra misericórdia por exemplo tem dois elementos importantes aí cor que é coração misericórdia e miséria que é o sofrimento é a carência então no ato de misericórdia você coloca o seu coração a altura do sofrimento do outro seja um sofrimento moral emocional psíquico social e econômico não é só aquele que está sofrendo a dor física a dor emocional moral mas também a dor da fome a dor do abandono a dor do esquecimento dentro de um contexto social político econômico por isso são dinâmicas valiosas e imprescindíveis na construção de um mundo novo então se queremos uma humanidade melhor uma vida melhor nós vamos precisar treinar todos nós todos juntos os atos compassivos ou os atos de misericórdia de bondade de benevolência de caridade porque tudo isso reflete e vamos repetir a dimensão do cuidado com o outro fica aqui então amigo ouvinte a dica dessa excelente obra contentamento o segredo para a felicidade plena e duradoura de sua santidade o Dalai Lama e do arcebispo Desmond Tutu uma obra publicada pela editora Globo de São Paulo e antes de encerrar amigo ouvinte eu quero compartilhar com você uma boa notícia nós estivemos há pouco tempo na livraria da editora Vozes no centro do Rio de Janeiro aliás uma excelente livraria com títulos ótimos e recebemos o último exemplar do livro de Tishiyat Han como um presente para os nossos ouvintes o livro se chama Sem Morrer Sem Temer Sabedoria Confortante para a Vida então é um presente que você pode receber nós temos que ter um critério caso você tenha interesse eu vou pedir que você envie um e-mail com um texto simples e aí no final eu vou reunir esses e-mails os nomes e fazer um sorteio tá ok? esse é um critério que nós utilizamos vamos ao e-mail caféliterario arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br aqui nos despedimos desejando a você muita paz até breve a rádio rio de janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação Henrique Fernandes Música 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 Música